E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Lavagem Cerebral e esse é mais um podcast com a minha humilde opinião e hoje vamos falar do filme Creed 2. Devido a fama do nome Creed, o Adonis interpretado muito bem pelo ator Michael B. Jordan em um papel feito para ele, agora é mais reconhecido e é procurado para arranjar uma luta nos Estados Unidos para enfrentar um tal de Victor, Victor Drago, o filho do homem que matou seu pai nos rings e assombra seu passado até os dias de hoje, Ivan Drago, interpretado pelo sempre ótimo Dolph Lundgren. Victor só conhece a violência do boxe das lutas índice de seu país natal, a Rússia, já que o nome Drago entrou em declínio após a derrota de seu pai para Rock Balboa. E ambos acreditam que vencendo Creed recuperarão o prestígio de seus nomes e de suas carreiras, já que é certo que Creed aceitará lutar por vingança ou por honra, com ou sem a aprovação de seus amigos e familiares. O filme dá continuidade direta aos eventos ocorridos em Creed, o Adonis mantém o treinamento com Rock Balboa em defesa do cinturão e reconhecimento para sair da desconfiança da sombra de seu pai. O filme se apoia bastante em Rock 4, relembra, homenageia e até copia algumas coisas. E a estrutura dele é até bem parecida. Aqui, Creed é o underdog, enquanto Drago é o top guy. Para os fãs raiz, Creed 2 tem prós e contras. Reveram antigos e queridos personagens, a nostalgia e uma desconstrução e aprofundamento do que foi mostrado lá na época. Sylvester Stallone está bem como sempre, mas não parece tão empolgado como no anterior. E é bem nesse que ele tinha que ter mais participação, mais dramaticidade, pois estão remexendo em sentimentos de raiva e mágoas antigas e até meio que deixaram de lado o problema de saúde dele, mostrado lá no primeiro filme. O que é compreensível, já que a história agora é focada no Adonis e não no Rock. Mas Balboa continua sua história de superação, desafios e conquistas. E Dolph Landwin traz um personagem frustrado, derrotado e com raiva para tentar reescrever o passado e mudar o presente. Creed já é uma franquia com vida própria, com o assunto família sendo abordado, tanto na relação de Rock e Creed, quanto na de Ivan e Victor, e na de Adonis e Bianca, interpretada pela ótima Tessa Thompson, vista lá em Thor Ragnarok. E também abordam o amadurecimento desses personagens, todos têm espaço para brilharem e evoluem muito bem nessa sequência. Porém, o filme adiciona pouco à franquia e a trama tem poucas surpresas e não chega ao nível do primeiro. As cenas de luta, dessa vez, não fluem tão bem, não empolgam e nem são tão bem coreografadas como no primeiro filme, que fazia você se sentir dentro do ringue. Aqui as lutas são todas até bem parecidas. E a direção também não é tão boa e empolgada. As diferenças entre os dois diretores é evidente e fica bem nítida, principalmente nas cenas de luta. Porém, o diretor acerta e bastante nas partes dramáticas. A trilha sonora também não é tão boa e tão presente quanto no primeiro. É mais fraca e menos empolgante, mas o pedacinho de Eye of the Tiger, quando toca, é sem comentários. A musiquinha do rock nos pega de surpresa no ápice do filme e é de arrepiar. O treinamento diferenciado, que não pode faltar, é sempre um ponto alto dos filmes. O primeiro treinamento aqui dele é sem o Balboa, pois ele não aceita treiná-lo para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o pai dele. E tem até algumas homenagens aos treinos de Mohamed Ali. E o segundo treinamento já é sob a asa do Balboa e acaba culminando na grande luta final. Mas aqui o treinamento não é tão motivacional como nos demais filmes da franquia e nem chega a ser tão marcante. O filme tem uma carga dramática maior e humaniza os vilões. Victor Drago não é só o filho de um assassino derrotado, mas também cresceu sem amor e sem família. O diretor sabe trabalhar bem o drama, mas falha na ação. O roteiro é simples e deixa a desejar, mas cumpre seu propósito e continua bem a saga de Adonis Creed. E é por isso tudo que eu dou uma nota 7,5 de 10 para Creed que recomendo que seja visto nos cinemas. E tomara que tenha um terceiro para encerrar essa trilogia com chave de ouro e colocar Rock como uma das maiores franquias sobre superação já feitas no cinema. E é isso pessoal, se já assistiu comente, se gostou deixa o like, se não deslike e até o próximo podcast. Um abraço e fui! O filme é um abraço e fui!